Olá galera, meu nome é Jonathan Machado. Neste vídeo estarei apresentando a Jaga HHG. O rafting é a prática de descidas em corredeiras, utilizando botas infláveis e equipamentos de seguranças. Antes de começar qualquer descida de rafting... Antes de começar qualquer descida de rafting... O rafting é a prática de... O rafting é a prática de... O rafting é a prática de descidas em corredeiras, utilizando botas infláveis e equipamentos de segurança. Antes de começar qualquer descida de rafting... O instrutor da atividade estará passando para vocês todos os comandos de seguranças.